Música Galera do interior Desde o carro eu conheci Porque tamanha a nossa cultura Nossa maior referência E não os sombra não tomou Não os sombra não tomou Não os sombra não tomou É só o tchau É só o tchau Tem a tarde de ter O pesado comportamento Tem o que é já É só o tchau Música 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 Música